Mais uma atualização rápida aqui galera Ó, o Roblox tá falando assim A atualização rápida enquanto estamos trabalhando pra fazer as coisas voltarem ao normal Estamos fazendo regiões cada vez mais online, ok? Então tem lugares aí que já está ativo novamente Então confira aí se o seu Roblox voltou, ok? Confira aí com calma se o seu Roblox voltou ou não Pra algumas pessoas já voltaram, já sei disso Pra algumas pessoas voltaram já, mas pras outras não Ou seja, até hoje mais ou menos, como eu falei Já vai estar tudo normal, ok? Então é isso, confere aí Valeu, falou e fui Até mais e tchau!